Música 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 Yeah, yeah, yeah Enquanto os seus caminhos se chegam Estão fazendo o que está se divertindo Entra piando e levando Mas não se crê em paz O que está se divertindo Pela cultura Pela democracia O que está se divertindo O que está se divertindo O que está se divertindo